Motivo de denúncia dos moradores aqui na Avenida Brasil, no bairro Parque Santa Cruz, que fica próximo ao Sidetran, aqui em Santa Inês. Aqui do meu lado está um dos moradores, ele que é um dos mais prejudicados. Afinal de contas, o boeiro fica ao lado da casa dele e, segundo ele, ele mesmo precisa mandar fazer a limpeza. O mau cheiro é horrível e, no inverno, segundo o seu Domingos, alaga, inclusive, a sua residência. Seu Domingos, quanto tempo está essa situação precária aqui nesse bairro? Há anos. Há anos. A boeira é entupida aí, fica lá no fundo, não tem passagem. E eu é que mando limpar, ainda boto em cima da rua, passar meses para tirarem ainda. E a água, quando vem, bota novamente para dentro. E eu ainda não mandei tirar este ano, porque esperando o poder público fazer qualquer coisa. Porque aqui eu que limpo, pago para limpar. Inclusive, ano passado, estava bem aqui na boeira, a entupida, eu paguei R$ 30 para um cara entrar dentro e tirar o mato. E, para desentupir, está na boca da boeira desentupida. Tem passagem, mas entope, eles não vêm olhar, não tem um funcionário que vem mesmo olhar para ver como é que está. E está aí, dessa situação aqui, cheia aí. Eu não queria nem que a mata que eles tirassem, tirasse também a boca da desentupida, a boca da boeira. Porque desentupindo dá uma passagem, mas não tem, porque aqui só resolve uma galeria. O Brinjel fez aqui uma, desmanchou, botou uma boeira, mas não fez o serviço bem feito, porque a boeira está lá no fundo, cheia de terra. E não está mais, porque eu que desentupo, porque senão estava entupido geral, porque os pau eu tiro da boca. Tem palmeira aí, uma vez paguei quatro homens para nós tirar um touro de pau, para tirar o touro de pau. Se entrasse para dentro da boeira, estava prejudicado mais ainda. Então, o povo dali, dos bairros, tudo ficou apavorado. Eles iam olhar, rapaz, está entupido aí e nossa casa vai largar. E é assim. E eu, para falar a verdade, votei sem conhecer nem o senhor Felipe do Pneu. Na esperança, não de ajeitar serviço na prefeitura, que nunca cheguei na porta da prefeitura pedindo emprego. O menos para que fizesse um benefício na boca dessa boeira aqui. Só por isso que eu votei. Sem mentira, sem medo de partido nenhum. Porque o meu voto, o voto da gente é livre, né? É livre. Então, eu votei nessa esperança que ele pudesse fazer um serviço nessa boeira. Porque uma vez eu liguei, o ano passado, em janeiro e março, fevereiro. Estava entupido aí, a água fica passando por cima. Aí eu liguei e ele disse, não, estamos começando aqui do Baixabaque. Depois nós vamos para isso. E vai fazer um ano, nunca vem e está aí, ó. Essa condição. Então, é o apelo que eu tenho a isso. Porque se for lá, talvez ainda trate a gente mal. Olha, Janielio, eu estou bem próximo aqui da boeira. O cheiro é insuportável. A gente pode ver que tem muito lixo, muitos galhos, que alguns moradores jogam, né? A água também traz. E o que o Seu Domingos pede é que essa situação seja resolvida o mais rápido possível, antes que o inverno chegue de vez e dificulte a vida dele, já que o boeiro alaga sua casa.